Se eu estou num relacionamento hoje, por exemplo, tá? Uma pessoa que tá num relacionamento, tá, sei lá, casou, tá vivendo junto com a pessoa, tá ali, né? Meu esposo ou minha esposa. Mas, no meu relacionamento anterior, eu tive algum trauma. Pode impactar? Totalmente, totalmente. E aí... E depois quero perguntar também de traumas de infância, por exemplo, de abuso. Mas fala isso, se no meu relacionamento anterior eu tive algo que, sabe, não foi bacana. Que entra com relação às crenças. Como você vai se formar? Tive as nossas experiências. Tive uma experiência negativa e eu acredito que aquela experiência vai se repetir outras vezes com outras pessoas. Eu não consigo discernir que é outra pessoa, que é outro momento da minha vida, que não é a mesma coisa. Aquilo tá lá rodando dentro de você. E te fazendo acreditar que é a mesma experiência, que é a mesma pessoa. Não é. Mudou, mudou. Então... Literalmente vira página, né? Então, como fazer esse processo vira página? De entender que aquele homem não é aquele homem que... Como fazer? Como fazer? Que daí esse trabalho, né? Que esse trabalho mais profundo que ela tem que fazer com ela mesma, né? Que aí tem várias ferramentas pra ajudar. Entendi. É, que é se propor... Primeiro se propor a querer entender porque que eu tô presa lá. Tá, tô disposta a entender. Primeira coisa. Primeiro, eu tô presa lá. Eu tô presa lá. Primeiro, por que que eu tô presa lá? E eu quero mudar? Eu quero viver realmente presente hoje? Eu quero viver? Eu quero sair daquela situação? E aí buscar ajuda, ferramentas pra sair. É possível. Sabe uma coisa que eu digo muito assim? As pessoas que estão muito presas ao passado, elas têm grande chance de ter depressão. Totalmente. Né? Pessoas que focam muito só lá no futuro, crises de ansiedade, né? Então, ah, Gi, o que que eu faço então? Eu digo o seguinte, ó, olha lá pro seu passado. O que que você aprende com a sua história? Pô, isso aqui foi bom, quero repetir. Não, isso daqui eu não quero repetir. Qual é o futuro que você quer pra você? Então, olha pro passado e aprende com ele. Olha pro futuro e sonha. E aí? Consoe agora. Hoje. Hoje. Vai tragar seu rosto. Vai tragar seu rosto.